olha que sal maravilhoso apareceu aqui hoje está feliz pequena? que vá para a rua um pouquinho vem amor, vem Bi, que florzinha é essa? que florzinha é essa? você sabe o nome dela? sim, ela é dente de lela ela é dente de lela agora ela está na rua como mato não é Bi? como mato a gente aprendeu com a Bia, não foi? eu amo essa florzinha mãe e essa Bi? qual será essa? qual será essa planta? vamos perguntar para a Bia não sei Bia, do mato do prato que planta é essa? que a gente não sabe o nome? vamos perguntar para ela? peraí, deixa eu abrir aqui essa daqui Bi, também é dente de leão vira igual essa só que é de outra espécie essa daqui é da vermelha vamos pegar os passarinhos amamos, hein Bi? vamos olha a trançagem, Bi aqui, ó as florzinhas amarelas no meio da rua, tá vendo gente? o que a gente não acha lá mas aqui tem um monte de trançagem nessa rua olha a outra aqui Bi que linda Bi, ó outra trançagem no meio da rua como se fosse mato